Sabendo que os irmãos donos da JBS deverão pagar uma multa de R$ 225 milhões para o nosso país e que a empresa deverá pagar R$ 11 bilhões em acordo de leniência Sabendo também que tudo isso é troco perto dos R$ 170 bilhões de receita líquida que eles tiveram no último ano E sabendo também que provavelmente eles não serão presos por conta do acordo de delação que fizeram Eu proponho o seguinte Vamos fazer os irmãos Batista sentirem no bolso o que eles fizeram por nosso país Se você é um cidadão brasileiro que quer um novo Brasil independente do partido, independente se você é de esquerda ou de direita Não deixe mais nenhum produto produzido pela empresa dessa família entrar na sua casa Talvez você ache que eles só produzem carne, mas não Você nem imagina as marcas que nós compramos e que alimentam os cofres desses irmãos Para facilitar a sua vida, aqui vai uma lista das principais marcas controladas pela JF Investimentos Empresa dos Irmãos Batista Para você não esquecer de não comprar na sua próxima ida ao supermercado ou ao shopping Sandálias Havaianas Vigor Seara Osklen Mizuno Neutrox Serra Bela Faixa Azul Lebon Fitoderme Swift Francis Doriana Dupé Itambé Bordom Danúbio Massa Leve Frango Sul Friboi É, eu sei que fazendo esse protesto, não só os irmãos Batista, mas os 200 mil funcionários de suas empresas vão ser penalizados de alguma forma Mas, o que você prefere, poupar o emprego de 200 mil pessoas ou ajudar os 200 milhões de brasileiros que são sujeitos a um sistema de saúde inexistente e a uma educação precária por falta de recursos? Olha, eu sei que sozinho eu não posso fazer nada de grandioso pelo meu país, nada Mas eu sei que todos nós, juntos, podemos mudar esse Brasil para melhor E com a internet, podemos mostrar que quem manda nesse país somos nós Portanto, compartilhe esse vídeo e faça essa manifestação silenciosa ganhar força E não só eu vou agradecer você É o Brasil que agradece E não só eu vou agradecer você Obrigado.